Bom dia a todos! Gostaria de dar algumas dicas sobre como falar em público. Primeira dica de hoje é domine o conteúdo. Uma coisa é eu falar para o meu grupo que eu estou acostumado, falar com os meus amigos, com os meus familiares. Outra coisa é eu estar diante de uma plateia a qual está observando todos os meus passos, tudo que eu falo e se aquele conteúdo vai fazer sentido. Por isso, tenha domínio do conteúdo. De preferência, fale algum conteúdo relacionado com a sua área. Se não for da sua área, busque conhecimento, busque com quem domina a área para que você na apresentação não tenha dúvidas. Por quê? Essa dúvida na apresentação pode ser um agravante. As pessoas vão perceber esse nível de insegurança e como um passe de mágica, você vai ficar ainda mais nervoso, né? E a sua palestra pode ir por água abaixo. E isso nós não queremos. Então, domine o conteúdo. Saiba o que você vai estar falando. Uma outra dica interessante e rápida é nunca encare qualquer um dos seus convidados, dos participantes, dos membros da palestra. Por quê? Além de você poder constrangê-lo, você também pode se sentir intimidado, porque você vai estar olhando e se ele começar a também te encarar, aí você pode ficar com vergonha e a nossa colega ansiedade vai aparecer de novo. Então, olhe para todos ao mesmo tempo. Como seria isso? Intercale entre o seu olhar, onde você está olhando, quer seja para o slide, quer seja para as pessoas, quer seja para o grupo. Sempre fale para o grupo, sem efetivamente estar olhando para alguém, mas ao mesmo tempo olhando para todo mundo. Acredite, isso não é um bicho de sete cabeças e é possível. Todos nós que hoje palestramos, que temos grupos e treinamentos, nós também já passamos por isso. Essa ansiedade é normal. Mas com essas dicas realmente vai ficar muito mais fácil. A minha ideia hoje é de passar algumas dicas rápidas e aí ao longo do período passar outras dicas de como falar em público. E por que não, amanhã no futuro, você ser um grande palestrante? Meu nome é Rosilene Custódio, tenho a CenterJob, que é uma agência de empregos. Caso vocês precisem falar comigo, tem o e-mail centerjobinterior.gmail.com Ótimo dia, quero ver vocês sem nervosismo e sendo ótimos palestrantes. Ótimo dia!